Ô, Nélida, você tem acompanhado a literatura contemporânea brasileira, os novos autores? Bastante. Você seria capaz de citar três autoras, por exemplo, que você... Olha, eu vou fazer, mas eu não gosto muito, sabe por quê? Você termina se esquecendo, porque às vezes eu esqueço, querido, eu tenho as minhas fragilidades, e não te ocorre na hora da citação. Mas eu, por exemplo, para lhe dar uma ideia, eu lutei muito e fiquei feliz de ter conseguido o prêmio para a Adriana Lisboa e para a Andréa Del Fuego. E há outras, tem a Cíntia, tem a Carolina, eu conheço todas essas mulheres, como eu conheço os homens também, que são muitos. Eu estou impressionada com o número de escritores brasileiros hoje de várias gerações, mas só que às vezes dizem, um jovem escritor já tem 60. Eu estou dizendo de vários estágios etários, né? Eu conheço porque eu leio tanto quanto eu posso. Às vezes eu posso não saber tanto quanto você, mas eu acho que dentro do que eu sei, eu sei bastante. O que me impressionou... Você falou Carolina, me lembrou, não sei por quê, me lembrou, esse ano, 100 anos da Carolina Maria de Jesus. Ah, mas vou lhe contar. Você chegou a conhecer? Não só eu conheci, como eu li e uma vez Clarice Lispector e eu fomos a uma livraria São José, no Rio de Janeiro, pedir autógrafos dela. E para minha surpresa, Clarice queria ir, porque Clarice às vezes era reticente em fazer essas coisas literárias, ela não era dada a essas visitas. Vamos lá, Claricinha. Fomos e Clarice disse uma frase que não está registrada em nenhum lugar. A Carolina não sabia muito bem que era Clarice, mas disseram a ela que nós éramos escritoras. Aí ela disse assim, mas eu não escrevo bonito como vocês. Aí a Clarice, com aquele maneiro de escrever, mas você escreve a verdade, você escreve a verdade, você escreve de verdade, ou escreve a verdade. É, a primeira autora negra, a história de uma autora negra que escreveu diretamente da favela. Claro, o Dálio Dantas, que é da toa. Sim, quem descobriu. O ato de despesos. O ato de despesos. Não, eu acompanhei imediatamente. Eu sou alguém que acompanha muita literatura brasileira, às vezes menos, porque você às vezes sabe, o tempo está curto, você não pode.